Polícia Federal, durante a operação, encontrou 800 mil reais em um cofre de um coordenador financeiro de uma campanha em Campina Grande, ao vivo, Thaís Aureliano, meu Deus do céu, é Calvão, é dinheiro, meu Jesus do céu. Muito dinheiro, não é isso, Vinícius? Vou explicar agora essa história. Ontem, a Polícia Federal deflagrou na cidade de Campina Grande a operação Thalir e apreendeu um cofre na casa do coordenador financeiro de campanha de um político, além de 90 mil reais e duas armas, uma pistola e uma espingarda. Hoje, na superintendência regional da Polícia Federal, esse cofre foi aberto. E dentro do cofre, tinham somente 500 mil reais em espécie e 300 mil reais em cheques. O dinheiro em espécie foi depositado em uma conta judicial. Já os cheques foram anexados ao inquérito, que investigam a lavagem de dinheiro destinado para financiamento ilegal de campanhas eleitorais e também compra de voto na última eleição. E essa operação de hoje já é um braço da operação Mercador, que foi deflagrada no dia 14 de outubro do ano passado, quando a Polícia Federal foi nas cidades de São José do Sabuji, Teixeira e aqui, João Pessoa, para obter provas de uma quantia em dinheiro no valor de 173 mil e 600 reais, que foram esses valores apreendidos com material de campanha na véspera da eleição do primeiro turno. Esse valor foi apreendido após uma colisão na cidade de Santa Luzia, entre uma motocicleta e um carro. E durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Militar da Paraíba, houve uma tentativa de ocultar o dinheiro. Então, por isso que se chegou nessa quantia que estava no cofre hoje. Com certeza, as investigações vão continuar, Vinícius. Dinheiro, esse dinheiro, com certeza, no final, a justiça vai doar para uma instituição de caridade. Tem que ser isso, né? Transformar o que é ilegal em algo muito bacana, dividir entre o Padre Zé, Napoleão Laureano, Casa da Criança com Câncer, Rede Feminina de Combate ao Câncer. Tá vendo? Compraram o voto ou não? Nem se é palanchar para comer cachorro quente. Parabéns, a Polícia Federal. Rapaz, que abalo. Rapaz, nunca vi tanto dinheiro, não. Vê o jazz. A ver se é um dinheiro dessa forma é dinheiro do mal, né? Fruto do trabalho é legal.